Felipe, você foi convidado para vir hoje aqui porque é o clima da pizza, nós conversamos de vários assuntos com a Dani, com o Edu, agora você só não sabe o seguinte, você vê aqui porque você está no arquivo pessoal, prepare o seu coração, que isso você vai ver, atenção porque preparem-se para grandes emoções, a história desse menino é uma história de outro mundo, para quem não sabe, eu tinha um quadro chamado Garagem do Faustão para revelar novos talentos, entre desses talentos surgiu um cara chamado Cristiano Araújo e depois ele foi ao programa, já começando a fazer sucesso, foi lá que ele foi lançado, aí perguntei, e o teu pai meu? E ele, o João, João Reis, que eu jamais vou esquecer, estava sentado como está sentado aqui agora, e aí o João explicou que era do avô, dele, essa questão de ser cantor sertanejo, que vem de família em família, mas eu e o João me contou um negócio, que é bom lembrar de novo, porque com toda a humildade dele, ele figura, passa um filme na cabeça, o João agora está todo remoçado, a Neuzânia também, a mulher dele, conta para essa galera mais nova, que já faz isso aí, já faz 13 anos. Vai fazer, acho que 11 anos, né? 11 anos. 2013, né? 2013. Aí o João sentadinho ali, o João falou, Fausto, eu comprei esse par de sapatos que o Cristiano está usando, a prestação, não foi isso? Sim, e aí eu tinha ganhado também um par de sapatos, você lembra? Eu tinha ganhado um par de sapatos e falei para ele assim, ó, o par de sapatos era muito chique para a época, né? Eu achei para mim. Aí eu falei para ele, olha, eu só vou usar esse par de sapatos quando você for no Faustão. Aí, cada vez que ele fazia alguma coisa assim que não era muito certa, eu falava, você não vai querer ir no Faustão? O par de sapatos está lá guardado, você vai querer que eu use ele? Aí demorou 13 anos para mim usar o sapato para o dia que eu vim no seu programa. Olha que história, gente. Mais ainda, nessa época, o Felipe acho que não cantava ainda profissionalmente. Ele não. Eu acho que nem era nascido quando você ganhou esse sapato, pai. Ele nem tinha nascido ainda quando eu ganhei o sapato, né? Você nem viu o sapato? Não, eu vi, ele ficava guardado lá em cima, lá no... O sapato é guardado até hoje o Faustão. E ele ficava guardado lá no guarda-roupa e eu sempre vi meu pai ameaçando o Cristiano, ó, se você não parar de, sei lá, fazer bagunça aí e não for cantar, você vai, eu não vou usar o sapato e tudo mais, sempre vi isso acontecendo. Aí você vai falar, ó, olha o que aconteceu. Para quem não lembra, por incrível que pareça, o Cristiano Araújo estava no auge quando aconteceu a tragédia. Olha, trechinho, olha lá. Eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, roubado E não te esqueci, não, 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 não Também passei e te liguei vendo a fora que hora Que me senta fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querer tu me amar Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados O Cristiano estava no auge do sucesso Carisma, simpatia, absurdas E muita gente fala, ó, o raio não cai no mesmo lugar Imagina o que passa numa família Que do seu pai, né? Do seu pai, dele Tentaram o sucesso Eram cantores também sertanejos Aí vem um cara do nível do Cristiano Sucesso no Brasil inteiro E acontece a tragédia Um acidente Ele tinha vinte e poucos anos Vinte e nove anos Vinte e nove anos Dezesseis anos de carreira A gente, durante dezesseis anos batalhando E aí começou a fazer sucesso Assim, quando ele já tinha Doze anos de carreira E o sucesso dele durou Quatro anos Bastante sucesso A gente já vinha Batendo todos os recordes De público Em todos os lugares Onde a gente estava passando Então, estava no melhor momento Da carreira, da vida dele E quando aconteceu tudo isso Qual é a reação de uma família Quando acontece uma tragédia E agora, com o negócio da pandemia Teve tantas tragédias no Brasil Vocês acharam que Nunca mais ia acontecer Um sucesso na família? Então, Faustão Eu fiquei sem chão Eu não acreditava Que eu dava conta Algum dia mais de passar Nem perto de um palco Mas Deus é muito grande Deus é muito importante Na vida da gente O Felipe já cantava Então, para eu Estava com dupla nessa época Estava com dupla nessa época Então, para eu parar com tudo Seria um egoísmo muito grande Da minha parte Porque Um filho mais novo Que estava começando E eu não dar o apoio para ele Então, assim Aí, naquele momento Tivemos amigos Que o Emmanuel De Camarca Irmão do Zezé Que abraçou A causa E falou Vamos Vamos continuar Com o Felipe E aí Na verdade Acho que nem o Felipe Acreditava Que pudesse Acontecer com ele O que acabou acontecendo Não é, Felipe? Então, Faustão Na verdade Nessa época Eu já estava Com quatro anos de carreira Eu comecei a cantar Com Com 15 anos 15 para 16 anos E eu sempre acreditei Que as coisas Pudessem acontecer Sempre acreditei O meu irmão Ele sempre me apoiou demais Ele tinha um orgulho Tremendo de ter um irmão Que cantava também E sempre andei ao lado dele Ele sempre me ajudou É legal Porque normalmente Pinta ciúme, inveja E não teve isso Nunca teve nada disso Meu pai sempre ajudou Todos nós Meu pai sempre Sempre apoiou A minha carreira também A gente estava preparando Para lançar o Felipe Nacionalmente Cinco meses depois Com duplo A gente estava preparando Para lançar no final do ano Só que Graças a Deus Deus é tão maravilhoso Que colocou pessoas Muito incríveis Na nossa vida Meu pai Ele conseguiu Ter força E seguir em frente Eu também Consegui ter força Ser força para o meu pai Também Para toda a minha família E a música Nos ajudou demais Porque na verdade Todo mundo estava precisando De apoio aí Com certeza Essa história Que o raio não cai No mesmo lugar Que o raio não cai No mesmo lugar É uma história De novela É É incrível Eu estava até emocionada Aqui Porque Na verdade Aconteceu um renascimento Também E esse renascimento Graças ao talento Do irmão Eu acho que É tão bonito Você poder também Trazer o teu irmão De uma outra forma Também Então Eu acho que isso É o que vale É o que fica E eu fico muito emocionada Por você Pela tua força Do teu pai Essa pessoa incrível Essa mola propulsora Porque é isso Não é Fausto Acho que isso é muito importante Eu tive isso na minha vida A minha mãe Foi minha mola propulsora Você sabe disso Desde sempre Meu pai faleceu Eu tinha sete anos Então assim Nada como A família Nada como Uma força Da natureza Como seu pai Para te dar essa força Para você ser essa força Para ele Agora impressionante Porque no caso dele Da Neuzânia A mulher dele A mãe do Felipe É uma tragédia dessa Perde um filho Com 29 29 anos Eles tiveram forças Para apoiar o Felipe E reagir E veja bem No caso O pai dele Já era cantor sertanejo Mas não foi sucesso O próprio João Então Era muito mais fácil Para eles acreditar Que isso não ia acontecer Esse tal de sucesso E mais ainda Pela segunda vez Sim Isso é que é O mais incrível Porque quando o propósito Ele existe Ele existe mesmo E acho que foi Por esse caminho Existiu sucesso Se o seu irmão Existe Vai existir sempre E ele foi perpetuado Nessa história E vai ser eternizado E isso O Edu Você que é Pai da Maria Eduarda Zurita Guedes Você sabe Para o pai também No caso do Brasil Que oferece poucas Ou quase nada De oportunidades Fora de música De reality show Esses troços Tudo Todo mundo quer ser artista Do jeito que o Brasil está Daqui a pouco Os artistas vão ficar No público No auditório E o público No palco Porque todo mundo Só quer virar Achando que dá certo E ele teve Ao mesmo tempo Um certo discernimento De incentivar Mas não é Criar Uma Fantasia Você imagina a frustração Se ele não tivesse acontecido Sem dúvida nenhuma E a dificuldade Que é Muitas vezes Eu vi o João Aqui trabalhando com você Fausto Para um filho Trabalhar com um pai Que faz muito sucesso No seu caso Seu irmão Fez muito sucesso Apesar de pouco tempo Você conseguir fazer Tudo o que você fez É maravilhoso Eu fiquei muito feliz De ver o Faustão Estreando aqui E ver o João Ao lado dele Porque nessa época De pandemia A gente Deu muito mais valor E retomou Aqueles valores familiares Que a gente tinha Com os nossos avós Porque Fausto Não sei se você concorda Mas acabou aquela história Da reunião de família De domingo Aquela história De ir na casa do avô Do avó E a gente tinha Deixado meio de lado E a cozinha Eu falo isso por mim Era meio Deixada de lado mesmo Era uma extensão Da família ali A reunião da família Era ali Então a gente Trouxe isso tudo de volta E a valorização De tudo isso Essa família Mostra o verdadeiro valor No meu modo de entender Esse pai O seu avô Toda a sua simplicidade E o caráter De vocês também Em fazer tudo isso João Senta agora aí Eu sei que a saudade Que você carrega aqui Do Cristiano Mas ao mesmo tempo Nada melhor do que Homenagear o Cristiano Com o sucesso Do Felipe E a história Que a gente vai contar Obrigado João A partir desse momento Histórias E ó A Anny já está acostumada Também com o arquivo Não é toda hora Que acontece O que está acontecendo Com ele aqui Não é isso Anny? Não E ele é um menino Cara Muito especial E eu acho que Quando acontece isso Na família de alguém Ou se destrói Completamente a família Ou se une muito Né Fausto E a gente vê que Vocês na dificuldade Se se uniram muito E isso é lindo de ver Passa para a gente Por exemplo Olha o que A galera que conviveu Com você na infância A hora da verdade Olha o que ele fala Fala Faustão Fala meu Então Eu conheci esse menino Aí desde criança Nós crescemos juntos No mesmo prédio Onde o Seu João morava E meus avós moram Éramos uma turma De 20 meninos De 9 a 16 anos A gente aprontava Bastante Viu Nesse prédio O síndico Ficava doido Com a gente A gente jogava bola O dia inteiro Tocava a campanha Dos apartamentos Saia correndo Tinha uma brincadeira Que a gente brincava Que chamava Salva latinha Cara de capeta Essa brincadeira Não podia A gente não podia brincar Que a gente chutava latinha E tinha que sair correndo Atrás E era entre os carros Do prédio E às vezes Já batia latinha Nos carros E estragava E saia correndo Menino para todo lado O Felipe Ele sempre foi O menino mais agitado Acelerado da turma Sempre Sempre Ele era o primeiro A acordar E ele acordava cedo Normalmente Nessa idade A gente dorme até tarde Ele acordava Seis horas da manhã E saia batendo Porta por porta Acordando todo mundo Para jogar bola Para brincar Ele sempre foi assim E até hoje Ele é assim Muito acelerado A palavra que eu tenho Para você É gratidão Olha aí O Rui Carvalho Esse aí Faustão Esse aí É meu melhor amigo De infância Esse cara está comigo Desde quando eu Quando eu mudei para o prédio Quando a gente mudou para o prédio Lá para o Serra do Mar Foi em 2003 Eu tinha 8 anos de idade E o Rui E quando você saiu do prédio Foi o dia mais alegre do prédio Foi o dia mais alegre Foi lá para 2016 Mais ou menos Mas você ficou de 2003 Até 2016 Tipo assim Todo mundo que mora no prédio Adorou Esse prédio Todo mundo vai para o céu Só que meu pai morava lá Até um ano atrás Ah é? É Coitado Ele ainda ficou lá Para ser o Avalista E responder Agora A Anny foi professora É lá em Santa Rosa Olha aqui Olha o que a Neuzânia fala Mãe dele Oi Faustão Eita Olha O Felipe Ele sempre gostou muito de cantar Mas também era muito custoso Muito arteiro Desde o prézinho Eu Assim A primeira vez que eu fui Em uma reunião de colégio Por reclamação dele Foi já no prézinho E desde então Sempre tinha Uma reclamação Todo mês Eu estava na escola Estava na secretaria Do colégio Para estar Recebendo as reclamações Dos professores E ele toda vida Teve uma voz Assim muito grave E no colégio Na sala de aula A voz dele Sempre sobressaía E as reclamações Eram diversas Desde conversar demais Na sala de aula Às vezes dormir em aula Sempre com brincadeiras Com os colegas Nossa Era demais Demais Ele começou A cantar No coral No coral da igreja Que a gente participava E depois Lá no colégio Tinha um projeto De música Dos professores Da universidade E lá eles montaram Uma banda E olha Detalhe Não era sertanejo não Era uma banda De rock Filho Estou aqui hoje Para te falar Que eu tenho Um orgulho Imenso Do filho Que você é Do pai Que você é Da pessoa Incrível Que você é Independente De ser Esse astro Esse artista Você é o meu Felipe Eu te amo Muito Tenho orgulho Imenso De você Meu amor Te amo Te amo A Neuzana Consertou Porque ela contou Tudo que tem direito Nunca vi uma mãe Tão sincera Essa é Falou todos os B.O.s Eu fico emocionada Fausto Eu não aguento Maravilhosa Sua mãe Mas ela falou Todos os seus B.O.s Ela só pede Para a mãe do Fagundes A mãe do Fagundes Uma vez aqui Foi extraordinária Mas Fausto Não tem como Não se emocionar Com essas histórias Assim É tão maravilhoso É um presente Poder ter esse arquivo Aqui para você É um presente mesmo Eu fico tão feliz Merecimento Aproveite esse momento Ainda não estou entendendo O que está acontecendo Aproveite esse momento O Edu está falando Um negócio de família Na cozinha Que acabou Agora no caso Nós descobrimos cobaias Quem sofreu Na mão dele Hoje é o dia da verdade Olha lá Faustão Nós somos os irmãos Mais novos do Felipe Ou seja A gente foi cobaia dele Quando eu tinha sete anos Ele tinha doze A gente tinha o costume De brincar de lutinha Brincadeira de criança Besta Aí eu fui Deu um chute nele Ele apelou E saiu correndo atrás de mim Me deu uma rasteira Bati a cabeça numa quina Começou a sangrar Aí tinha que passar Pelo corredor da casa Que meus pais estavam dormindo Ele falou Não chora Não chora Fui tentar limpar a cabeça Ele limpou minha cabeça Falou vamos limpar aqui Para você parar de sangrar Começou a sangrar muito Aí na hora que eu fui levantar a cabeça Ele bateu minha cabeça na torneira Aí eu comecei a chorar demais Teve que acordar minha mãe E ir para o hospital Chegou no hospital E esse menino doido 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 Achando que ia perder o irmão Achando que tinha matado o irmão Porque cortou a cabeça Aí chegou lá O médico falou Não Vamos só dar cinco pontos aqui E nas próximas duas horas Ele não pode dormir Só que o Felipe Não entendeu Que era nas próximas duas horas A gente saiu do hospital Oito Ele me deixou dormir E era mais ou menos Umas quatro, cinco da manhã Porque ele achava Que se eu dormisse com anestesia Eu ia desmaiar Da convulsão Morrer Aí O que que deu a brincadeira de criança E ele ficou a noite inteira Não dorme, não dorme Não dorme, não dorme E comigo ele também aprontou A gente aprontava muito Quando pequeno Ficava implicando o tempo inteiro E aí teve um dia Que a gente estava fazendo Tarefa de casa Estava eu numa ponta da mesa E ele na outra E eu implicando Tagarelando o tempo inteiro E ele precisando concentrar Porque estava fazendo tarefa Ele falou Olha, cala a boca Senão eu vou jogar o lapiseiro em você E eu continuava Olha, cala a boca E ele avisando Avisando Jogou a lapiseira Veio parar aqui na minha testa E eu saí correndo Chorando pra dentro do quarto Todo mundo desesperado Porque eu tampei o olho E aí não sabia Se tinha ido na testa Se tinha ido no olho E ele me deixou Tantas marcas assim Que o grafite Tá aqui na minha testa Até hoje Pra ser uma lembrança Eterna dele Irmão Eu tenho muita admiração Por você Você é meu orgulho Apesar de tudo Eu te admiro demais Eu te amo muito, viu? Neguinho Eu te amo muito Tenho muito orgulho de você E obrigada por ser Desse jeitinho que você é Te amo Olha aí Gabriela e Matheus Sofreram com os teus Então, então Só vou explicar uma coisa Porque senão vai ter gente Vai ter gente que vai ficar É difícil você explicar Vai ter gente que vai ficar nervosa Lá em Goiânia Se eu não explicar isso Você falou que Meu pai e minha mãe Eles são casados Eles, na verdade Eles não são casados Há mais de 20 anos, né? Ah, tá E aí minha mãe se casou de novo E teve o Matheus e a Gabriela Então você tem Irmão por parte de mãe De pai e de mãe Eles estão exagerando também O Matheus Enfim, ali Naquele momento Eu falei pra ele Quer ver uma coisa? Olha aí O povo Só pra Vocês acham que o Matheus Exagerou Ou pela cara Do Esse cidadão Ele tá se entregando O Felipão Olha lá, tá vendo? Não exagerou Então, assim Eu só pedi pra ele não chorar Porque senão ia apanhar nós dois Eu falei isso pra ele Se você chorar Vai apanhar nós dois Então fica em silêncio A gente vai lá Lava Só que eu não imaginava Que ia ter que dar cinco pontos Olha aí Ele caiu também Não foi culpa minha Na verdade ele caiu até a cabeça Enfim Eita Histórias de Felipe Araújo A Gabriela A Gabriela até hoje Tá com um grafite No meio da testa Ela até mostrou Com a marca do irmão Ah, mas isso aí é coisa de criança Nós falamos aqui Ele tinha a dupla sertaneja Não só tentou a primeira Como a segunda Olha aí Olha, Faustão A carreira do Felipe No universo sertanejo Assim, profissionalmente Começou comigo Em 2011 E a gente tinha uma dupla Que se chamava João Pedro e Felipe Vou te ensinar A nova sensação Chama a mulherada Que vem começar Olha esse cabelo, Faustão No começo tinha bastante perrengue Assim, pra Desde a locomoção pro show Desde o show em si A estrutura Mas quem passava perrengue mesmo Era eu Que o Felipe Pensa num ser humano enrolado Pensa num ser humano vaidoso Passava horas Antes do show Passava horas Arrumando o cabelo Não podia esquecer a chapinha Claro Mas não foi por causa disso Que a dupla acabou não Inclusive Nós somos grandes amigos Até hoje Faustão Eu fiz a segunda e última dupla Com o Felipe Lá em 2014 A gente tinha ali 18 anos Felipe e Zé André E a gente começou a compor juntos Fizemos muitas músicas juntos E foi daí que surgiu a ideia Através da composição Da gente montar a dupla Que durou 8 meses As coisas estavam indo bem Mas depois do acidente do Cris A gente não tinha mais cabeça Pra pensar naquele projeto E cada um seguiu o seu rumo Continuando com a amizade Com a parceria de sempre E quem chega no sucesso É porque não desistiu E você desde o começo Persistiu 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 Se adaptou a tudo isso E é por isso que você está onde você está hoje Eu sou muito feliz De fazer parte da sua história E de ter você como amigo Irmão E eu te desejo tudo de melhor Na sua vida Saiba que você pode contar comigo sempre Tamo junto Impressionante Tudo que você fez Contra o Matheus E contra a Gabriela Não tem perdão Os dois com quem você já trabalhou Não só Não ficaram chateados E mandaram votos de sucesso pra você Graças a Deus Você consegue terminar a dupla sertaneja Sem problema Graças a Deus São dois grandes amigos Que eu tenho na minha vida A gente Eu e o João Pedro Na verdade hoje ele é o PH Da dupla PH e Michel Tá fazendo um grande sucesso Pelo Brasil também Que foi minha primeira dupla Quando a gente começou Foi o comecinho de um sonho A gente aprendeu muito juntos Por que em Goiás Em Goiânia ninguém trabalha Só que essa vez cantar Tem que ser dupla É porque Os nossos pais Eles falam assim Estuda, estuda A gente tende estúdio Aí vai pro estúdio Começa a cantar É sempre assim Mas Graças a Deus Mas é gozado Porque você pega ali Fortaleza O que tem de comediante Curitiba também É engraçado isso Tem alguns núcleos E Goiânia ficou terra de sertanejo Terra de sertanejo Se bem que você começou Como roqueiro Na verdade eu comecei Como sertanejo mesmo Desde que me entendo por gente Então foi na maternidade Porque tinha uma banda aí de rock É porque eu comecei A banda de rock Na adolescência Mas eu sempre gostei Muito mais de sertanejo Eu adoro rock também Sou apaixonado por rock internacional Mas eu montei minha banda de rock Ali na adolescência Durou dois anos e meio Mais ou menos E logo depois Já voltei pro sertanejo de novo Montei minha primeira dupla Você podia ter seguido O Léo Jaime Que é de Goiás De Goiânia E um grande cantor de rock Enfim E o Zé André também É um grande amigo meu Compositor de algumas das músicas Que eu lancei aí No decorrer da minha história São grandes amigos Não só dessa trajetória Mas amigos pessoais Que estão dentro da minha casa Também sou apaixonado por eles São grandes Grandes pessoas Que fizeram parte Da minha trajetória Agora Boca gente sabe Nesse arquivo pessoal Se tiver alguma amiga Afim de arrumar um namorado Ou um marido Se tiver Algum amigo aí Ele é um tremendo cupido O que ele apresenta É pra valer Olha eu Chegou a tua hora Olha aí Presta atenção Olha Faustão Eu conheço o Felipe Desde os meus 16 anos E desde então Ele é meu melhor amigo E olha Uma coisa que ninguém sabe É que ele tem vocação Pra cupido Viu Porque ele ajuda muito A gente Nosso relacionamento Nos nove anos de relacionamento Ele ajuda muito Como todo casal A gente também tem umas briguinhas E sempre que a gente tem essas brigas O Felipe ajuda a gente Conversa Sempre tá nos apoiando Nos ajudando Mas teve uma vez em específico Que eu sumi uma semana Ele não mediu o esforço Pra ir atrás de mim Me encontrar E fazer com que a gente Ficasse junto até hoje Faustão Faz o Felipe imitar aí A Wilton e o Houston E o Fred Mercury E o Michael Jackson Ô louco Olha aí meu Grande Bruna Produtora Hélio Henrique Alves O cara some uma vez Por uma semana Ele vai atrás Por que que a Bruna fez isso? O Henrique Esse menino é doido Uma vez eles brigaram lá E ele tava Passando por problemas Lá junto com a Bruna Ele sumiu Mas ele não sumiu da Bruna Ele sumiu da mãe Do pai Todo mundo Largou o celular Ninguém sabia Onde esse menino tava E aí Graças a Deus Tudo deu certo Eles ficaram juntos Estão aí há nove anos São noivos hoje Vão casar Às vezes eu fico Fazendo brincadeira Com a Bruna Ali na internet E tudo mais E o pessoal acha Que a Bruna é minha namorada Tanto que a gente Tá junto sempre Mas na verdade Os dois São meus grandes amigos A Bruna é minha melhor amiga Também E eu sou apaixonado Por esse casal São grandes amigos Só que A Bruna falou pra imitar Esse pessoal aí É vamos lá Não sei de onde Ela tirou isso Eu acho que com essa banda aí Pode imitar agora aí Imitar? Como que eu vou imitar? Como imitar? Eu quero ver Primeiro o Michael Jackson Mais fácil O Michael Jackson Olha lá A banda decide E você vai atrás É isso? Vem dos tempos Do maestro Zezinho É porque não se desliza É isso que a Bruna Falou pra imitar Entendeu? Ah, só não canta Não, é só Só fica fazendo isso Entendeu? Não tem nada a ver A Bruna Ela viajou E agora você vai cantar Que nem é o Whitney Houston Meu Deus do céu Não tem nada a ver Eu não sei de onde Que ela tirou isso Olha lá Não consigo É amiga dele Há nove anos Imaginem os inimigos E eu não sei nem inglês Não sei imitar o Whitney Houston Não Obrigado aí, viu, Bruno? Legal E o Freddie Mercury É aquilo que é fácil também Freddie Mercury Como é que eu vou imitar O Freddie Mercury, gente? Aí Aquele lá é muito melhor Que eu Das pegadinhas Essa banda é fera Vem lá Meu Deus do céu Que vergonha Passando vergonha Olha o que a banda Teve que aguentar Tudo culpa Da produtora Bruna Produtora Agora ela é a produtora Está vendo? Olha aí Mas agora É uma péssima produtora Depois das imitações dessas Não Aquela deve ter visto você Movido alguma substância Com certeza Não era tomando água aqui Que você vai fazer isso A verdade é o seguinte, meu Olha o que aconteceu Quando aconteceu a morte A tragédia com o Cristiano Para uma pessoa Teve um impacto A própria tragédia Mas também em relação a esse cara Presta atenção Oi, Faustão Opa O meu nome é Ana Cristina Sou a irmã mais velha do Felipe Irmã gêmea do Cristiano Eu decidi falar de uma coisa que Ah Não é que seja triste Mas que eu acho que Diante da realidade que a gente está vivendo hoje Isso é muito válido Assim quando nós perdemos o Cristiano Exatamente no dia Eu e o Felipe estava sem se falar A gente Briga de irmãos Brigas banais Brigas banais Brigas à toa Ficar sem falar um com o outro Porque eu te amo muito E isso me marcou muito Porque assim, hoje A gente vê tantas coisas Tantas famílias se desfazendo Por tão pouco Por tanta picuinha E a vida é tão frágil E a vida é tão frágil E a vida é tão frágil No piscar de olhos tudo muda Então Eu deixo uma mensagem não só para o Felipe Como para todo mundo Valorizem as pessoas que vocês têm Que vocês amam Enquanto é tempo De amor De amor De amor De carinho De colo De afeto Estejam presentes Façam o que vocês podem fazer Porque realmente a vida é um sopro E de repente tudo muda Não consigo parar De te querer Toda noite em meu bar Bela lição de vida, não? Perfeito o que ela falou Nos tempos de hoje ainda, né? Sim, a gente está... Eu fico muito emocionada com isso também Porque eu tenho uma família muito pequena E para mim... O efeito é maior ainda É, não tem nada mais importante Do que a gente fazer O que a gente pode Enquanto a gente está aqui, né? Porque o que a gente saiba A gente só tem hoje E eu vivo muito isso hoje, sabe? Eu sou uma pessoa que normalmente Pelo meu temperamento Eu estou sempre pensando no amanhã Pensando no amanhã dos meus filhos Pensando no que é que eu posso No que é que eu ainda vou conseguir Oferecer para eles aqui em vida Mas eu acho que o que a gente tem que pensar mais hoje Mais do que nunca é no hoje Porque o que a gente tem é hoje Então, se você pode abraçar, é hoje Você pode pedir desculpa, é no hoje Se você precisa acreditar em você mesmo Acredita hoje Porque amanhã pode não dar tempo Bem colocado pela Dani O Edu estava falando Dessa questão das relações Que antigamente a cozinha Era o centro das reuniões de família E isso acabou Hoje mesmo Mesmo na arte da conquista Da sedução Ninguém olha O cara está afim da mulher Olha, vai lá Olho no olho Não, o babaca convida para jantar E fica olhando para o céu Aí, entendeu? Já fica querendo ver Se enxerga o chifre Ou então, fica tudo mandando mensagem Ninguém fala mais E essa coisa de mensagem Também é um distanciamento O Felipe, engraçado Porque ele passa muita serenidade em tudo Tranquilidade no que ele faz E vendo tudo o que aconteceu Falso, para uma família Talvez você seja realmente O alicerce de tudo isso E Deus coloca isso na vida da gente A gente só enxerga isso Quando a gente passa por alguma coisa É difícil Porque a gente tem que enfrentar Com certeza você teve que enfrentar Com certeza Agora, antes ali A gente viu que era praticamente um BO Se eu, teus pais falando de você Tudo isso Aí eles se salvaram também Mas quem é pai, quem é mãe Olha para você pequeno E vê que você era um moleque E aprontava Porque olhando na tua carinha Não é, Fausto? Graças a Deus, meu filho é quietinho Ele não puxou isso de mim, não Meu filho? Meu filho é muito quietinho Mas depois desse programa Ele vai soltar Vai se soltar E você vai ver só Oani, você também concorda Com essa colocação Da Ana Cristina Que a vida tem que ser vivida intensamente E as pessoas têm que tomar As atitudes, as coisas agora Não adianta me deixar para depois Acho que cada vez mais, não é, Fausto? Porque muitas vezes A gente está no lugar Sem querer estar naquele lugar Você pensa Eu queria estar em outro lugar Então vai viver aquilo Que você realmente está afim de viver Não deixa passar de qualquer jeito Porque a vida é tão única Ela é tão... E é hoje mesmo Então não quer estar nesse lugar Então vá atrás do que você Do lugar onde você realmente quer estar Com quem você quer estar Porque a vida passa muito rápido A gente não pode deixar para lá A gente está vivendo isso A gente está vivendo isso Todos os dias Tem mais de dois anos Desde essa pandemia Então eu sou um cara que Eu tenho Eu tenho Eu tenho muita vontade sempre De estar bem com todo mundo Então eu evito sempre Discutir com qualquer pessoa Todas as vezes que acontece Uma discussão Eu sou o primeiro a pedir perdão Às vezes eu nem estou errado Mas eu sou o primeiro a pedir perdão Só para ficar de boa Porque é muito importante Às vezes a gente perde muito tempo Da nossa vida Com as pessoas que a gente mais ama Com picuinha Você estava comentando, Edu Graças a Deus Eu acho que aconteceu alguma coisa Ali em 2015 Com toda essa tragédia Deus me mudou Da noite para o dia Ele colocou uma força No meu coração Da noite para o dia Que eu nunca consegui entender E eu sempre Eu sempre usei disso Eu sempre fui A rocha lá de casa Para poder Passar essa energia Para o meu pai Para o meu irmão Para o meu irmão Para todo mundo Da minha família Graças a Deus Assim A gente se uniu bastante E é o que eu sempre digo A nossa união A força que Deus Trouxe para as nossas vidas E a música Ela conseguiu nos salvar Porque eu não sei O que seria da gente Se não fosse tudo isso Esse é o Felipe Araújo Solta aí Oi Faustão Eu sou o João Gabriel Esse aqui Meu irmão Bernardo Nosso pai é Cristiano Araújo O tio Felipe Ele é muito engraçado Quando a gente está junto Isso me lembra muito Do meu pai Que ele fazia várias piadas E a gente joga Várias bolas junto Joga bola Joga videogame A gente gosta Da FIFA Futebol E eu acho isso Muito legal nele Que a gente tem Várias coisas em comum Esse meu tio É muito legal Ele também está Muito presente Junto comigo E também lá na casa dele Tem um cachorro Muito estranho Que ele fica pulando Em mim toda vez Que eu vou lá Faustão O nome do cachorro É Mirosmar Morrendo de rir aqui Faustão Você imaginou Um cachorro com o meu nome Mirosmar Imagina um negócio desse Olha aí Zezé O cachorro Com o nome do Zezé E do Mirosmar Ei João Gabriel e Bernardo O Mirosmar O Mirosmar É uma homenagem Que eu resolvi fazer Para o Zezé Ele nasceu em 2019 Foi um presente Que o Dani Alves Foi um presente do Dani Alves Jogador da seleção brasileira Do Barcelona Ele que me deu esse presente O Mirosmar Foi o melhor presente Que eu recebi na minha vida Porque eu sou apaixonado Nos meus cachorros Tanto no Mirosmar Quanto no Bartolomeu Mas eu estava ali O outro é o Bartolomeu O outro é o Bartolomeu Eu estava ali pensando assim Num nome Para dar para o Mirosmar E eu parei para pensar Na pessoa assim Num cantor Que mais me inspirou na vida Que foi o ídolo Que foi o Zezé Mas eu não podia chamar ele de Zezé Eu tinha que colocar o nome dele De Mirosmar Que é muito legal Sai Zezé Sai Zezé não Sai Mirosmar Mirosmar é cachorro com pedigree É outra coisa Não é? Mirosmar e mergulha É um do dog inglês Que fica dormindo o dia inteiro E o nome dele é Mirosmar O Zezé Inclusive o Zezé Quando eu coloquei o nome Postei lá nas redes sociais O Zezé também postou Agradeceu pela homenagem Assim É meio estranho, né? É estranho que ele pode Arrumar um outro bicho E colocar o teu nome também É chumbo trocado Não dói Então Eu conheço o Zezé Vai, espera que você vai ver Agora E dá susto? É outra especialidade Do Felipe Araújo Alguém tomou susto dele? Faustão Eu sou a avó do Felipe Eu fui convidada aqui Para falar sobre ele Então É isso que eu vou falar Que ele é um menino Muito bom É custoso Bem na verdade Toda criança Meio custoso Mas era muito bom E eu criei ele Porque a mãe dele Trabalhava E eu é quem cuidava Teve um dia Que ele me deu um susto Muito grande Eu estava na cozinha Quando eu resolvi Sair lá fora Quando eu saí lá fora Ele Aí acabou de Cair dentro De um tambor de água E eu peguei na perna Peguei na perna Do menino E puxei para cima E acudir Com o neto O Felipe É demais Sabe? Se ele chega lá em casa A comida minha É a melhor comida Tudo que ele Que eu faço Mãe Mas por que A comida daqui Da avó e mãe gostosa Que é do lado de casa Felipe Eu te amo muito Você sabe Você sabe Que eu te adoro Você para mim É tudo Meu filho Você sabe Que você para mim É tudo Ei dona Maria Dona Maria se entregou Você é o neto preferido Ah minha avó Foi criada por ela É Minha avó Ela é meu ponto fraco Porque Eu sempre tento Ficar mais sério Assim Mas toda vez que Que minha avó Fala alguma coisa Eu caio em lágrimas mesmo Porque A minha avó Foi Foi assim Tão importante na minha vida Se eu estou aqui hoje É por causa da minha avó Tanto Por conta dessa história Que ela contou Quanto por tudo Que ela faz Porque Quando eu tinha Quando eu nasci Minha mãe morava Com a minha avó ainda E aí Minha mãe Minha mãe trabalhava O dia inteiro Minha mãe queria Chamar uma babá Para cuidar de mim Minha avó não deixava Era minha avó Que tinha que cuidar de mim E minha avó Me ensinou a cozinhar Da mesma forma Como eu sou Eu vou te ensinar A cozinhar também Por isso que eu sou Apaixonado Por cozinhar E tudo mais A comida da minha avó É a melhor que existe Todas as vezes Que eu sento na casa dela Ela mora no mesmo lugar A vida inteira Desde Mais uma vez Mais uma vez Se você falar isso Sua mãe vai te envenenar Desde os anos 70 Minha avó mora Na mesma casa E todas as vezes Que eu sinto lá Me bate uma energia Me bate uma nostalgia É muito legal Estar junto com ela A energia dela É maravilhosa E ela é O grande amor Da minha vida Com certeza Eita Histórias de Felipe Araújo O irmão do Cristiano Que acabou vencendo Pelos próprios méritos Com seu talento Um garoto que sai De Goiânia E hoje tem amigos Para dar e vender E amigos no mundo inteiro Olha quem são Os amigos chegados De Felipe Araújo Solta no telão Conheço Felipe desde pequeno Na verdade eu digo sempre Que eu vejo o crescimento Estou acompanhando O crescimento do Felipe Não só no tamanho Mas principalmente Dentro da arte Da música E posso dizer que Ele hoje é um gigante Na música sertaneja Eu tenho muita felicidade De contar para todos Os meus amigos Que eu conheço O Felipe Araújo Que eu já toquei Numa banda com ele E que ele é um cara Sensacional Você sempre teve Esse sonho de cantor Desde que eu era pequeno E para mim É um prazer Ter contribuído Pelo menos Um pouquinho Nesse processo A gente já se conhece Há muito tempo Tinha o sonho De ser jogador Acabou Indo aí Para a música E Eu acho que foi A escolha certa Fazendo muito sucesso Brilhando Por onde ele passa Esse ano Esse ano vai marcar Na verdade Os dez anos Que eu encontrei A família do Felipe Dez anos Que essas pessoas Maravilhosas Entraram na minha vida E dez anos Que eles consideram Me de filho Como eu considero Ele de outra família Fala Faustão Aê garoto Fala Felipe Paraújo Meu parceiro Então Primeiro eu queria Te desejar Todo o sucesso do mundo Espero que você Continue esse cara Alegre Sorridente Feliz Que transmite Muita coisa boa E dizer que Eu estou aqui Sempre na torcida Para você Temos muitas histórias Juntas Algumas a gente Pode falar Outras não Mas Eu queria te mandar Um abraço Para dizer o quanto Você é especial Para mim Um beijo no coração Fica com Deus Te amo Tamo junto Valeu Olha aí Até o prefeito De Paris É mole Neymar Silva Santo Júnior Cara São pessoas Super Obrigado Gente Obrigado Por carinho De vocês Eu tenho Eu tenho a sorte De ter pessoas De pessoas Que passaram Pela minha vida Que fazem parte Dela até hoje Os meninos Que tocaram comigo Na minha banda O Leonardo O Felipe Na minha banda de rock Quando a gente era criança Eu amo eles De coração O Gabriel Que é Que é meu irmão Meu irmão Eu falo que ele é meu irmão Ele não é de sangue Mas ele é meu irmão Porque ele morou comigo Ele foi intercambista E morou na minha casa Ele é italiano Amo você Meu irmão também O Denilson O Neymar Que são grandes amigos Que eu tenho Que eu amo de paixão Também É muito legal Poder ter amigos Como esses Amigos que sempre fizeram De tudo por mim E que torcem bastante Eu também torço demais Eu fico até sem palavras Fico meio bobo Quando eu vejo Mensagens como essas O legal é que mostra Realmente As várias facetas Do Felipe Araújo Que todo mundo conhece Como cantor de sucesso Que está vendendo um vidisco Que é uma banda competente Que é um bom sinal Que às vezes o cara Economiza na banda E depois A carreira vai para o mesmo caminho E você tem Esse lado Como cupido Que você vai atrás Do cara que foge Da mulher Você vai e localiza também Pode até abrir uma empresa De consertar casamento Várias coisas Deu susto na sua avó Sua avó está melhor que você Então você vê Que com tudo Que você já armou Alguma coisa de bom Sempre acaba acontecendo E isso A galera vai ver Daqui a pouquinho Por quê? Você vai agora Se recuperar Senta um pouco aí Daqui a pouco Se eu volto aqui Para cantar para a galera Porque o arquivo Pessoal de hoje Trouxe uma história Bem consistente Tensa Intensa De Felipe Araújo O amigo do mundo